Vamos ver o vídeo então, SmokeMid 2GAME pode ser barrado versus T.A.M.E.R.I.C. As caster vindo comendo a possibilidade O que é isso? É chutômetro? Agora você tem uma situação estranha Onde a 2G não pode ser uma organização Para poder pagar para relocatear para L.A. Mas a outra pergunta foi sobre a 2GAME Vender a vaga A 2GAME é uma loja Então, olha aí, o dono já ganha um dinheiro Com a loja 2GAME Olha aí, olha aí Guys, um recado rapidinho antes de seguir com o vídeo Se liga aí Kaspersky é o mais novo patrocinador do canal O melhor e maior antivírus do mundo Que não é só um antivírus Kaspersky é dividido em 3 planos Standard, Plus e Premium Dentro de cada plano tem algumas coisas Eu vou destacar as principais aqui para você Primeiro, Kaspersky tem proteção de antivírus Anti-mallware e anti-ransomware Além disso, ele tem Otimização de desempenho, de inicialização Para você ligar mais rápido e ficar melhor Limpeza no espaço de disco Entre outras coisas VPN rápida e ilimitada Para quem trabalha com isso E muitas, e muitas, e muitas coisas mesmo Se liga, se você usar o meu cupom Cupom TIXINHA No link do Kaspersky vai ficar aqui Você ganha mais desconto Em cima do desconto atual, beleza? Então não esquece de usar o meu cupom E bom Kaspersky para vocês Fala galera, tudo bem com vocês? Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos ver as fofocas da semana Mano Mano, é bizarro né? Porque passa tempo e os caras ainda falam Não, era o campeonato de 1080 Não sei o que Ah não, era para eles perderem mesmo Porque não tinha como ganhar Não sei o que Mano, como se eles ainda fossem favoritos Eles não desencanaram Eles perderam, velho They were so impressive So impressive Silence is ridiculous Zap played amazingly in the grand final Spike's too young So I don't know what exactly They're gonna do to replace him But yeah Very, very good team But I don't know whether I feel like there's something It would've been smooth If MAT had ascended Because they invested a huge amount of money They would've seen the payoff For their investment They would've been happy The players would've been happy And the Brazilian and LATAM teams That are already in the league Would've been able to actually Find some like Good Mano, what argument is this? I'm sorry, show Seria melhor se a M80 ganhasse Porque eles investem E eles ficavam nenhum felizes Ué, a 2G não investe A 2G não tá pagando salário Não tô entendendo, velho Upcoming talent From those ascension teams Now you've got a weird situation Where 2G might actually Not be a large enough organization To be able to pay To relocate to LA So they might Tá falando Tá tirando em fundo da bunda Da onde ele acha que a 2G não vai ter Não vai ter dinheiro Tá tirando da bunda Não tem nada de bizarro Bizarro é você achar que os caras não vai Não tô entendendo Os caras cria teoria Do nada E acha o bagulho bizarro O que que é bizarro, velho? Não aconteceu nada It's super bizarro It's super bizarro There is enough talent A pretty damn competent team For another team Where all of those teams are good Where Loud, Fioria, MIBR, Crew, Lev And 2G are all good No, probably not But I mean, is there any continent that could support 6 super competitive teams at a tier 1 level? Yeah, I don't really know I mean, Europe doesn't either Europe's got some absolute dog teams At a tier 1 level Korea certainly couldn't either It doesn't have 6 good teams So China doesn't either They don't have 6 good teams So I don't know Ninguém tem Mano, nenhuma região vai ter 6 times full Full competitivo a nível de disputar título, tá ligado? Não existe isso, velho I think the actual thing that people should be focused on is Some years some people are going to be good Some years some people are going to be bad Europe has so many but GU mixed teams Yes, they do Yes, they do So I think it's a bit of a non-issue, though If 2G ascends The real issue is Does 2G have enough capital To be able to ascend Relocate to LA And invest in their team Like get a good replacement for Spike And actually have a chance of Putting their team in a good place And be able to make playoffs O sideshow Cabeça de ovo Você acha que a 2G O dono gringo da 2G Eles não devem saber, né? Lógico Ele ia pagar um bootcamp caríssimo De 20 dias na Alemanha Pra ganhar vaga E largar Já que não pode vender Ele não estaria fazendo esse esforço Se ele não tivesse como tá lá, mano É muito diferente So that they can Make the most of Ascending Because otherwise They might end up Being too small Of an organization And I haven't done a lot of research Into 2G I don't know how small they are I might be way off In this estimation But when you have A scenario like this Those are the kind of concerns I think that are more relevant Rather than just like Is the region gonna be good? Porque não é uma das órgãos conhecidas E tudo mais Did you say Did you see gentlemen To go in English speaking? No, I didn't see that actually That's That's interesting I feel like There is enough French talent Or French speaking talent That you could make a team That makes playoffs Just out of that But It seems like Having to make playoffs This You know Upcoming year In order to keep your T1 spot Maybe that little fire Underneath their asses Match found É E sobre isso que ele falou De playoff É porque agora Você vai precisar Ter que passar playoff Pra meio que garantir A sua vaga na liga E o outro time Se não passar Vai ser uma disputa Meio merda Mas Imagine they do all that For one year Yeah Absolutely That's why I said That the one year thing Was actually a bad Change for tier 2 Meanwhile The general community Was just Guzzling their own knobs At how they'd managed To persuade Riot To make it Like Merit based It's just It's 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 not good For the ecosystem No, não é bom Isso tá certo Essa mudança foi What do you think About Magnum Leaving KC I think it was a good Thing for KC To try to find Another IGL And I think Sadax An enormous upgrade Over Magnum Even Furio Struggled massively When they were chosen He expects it'll be Even harder for 2G Yeah I mean I think that is The real concern I don't even know How you fix That kind of concern Because what might End up happening Right Let's view this From Riot's perspective Okay So let's say Let's just Hypothetical universe 2G Can't actually afford To relocate Or Maybe even Don't want to relocate Because The fact of The amount of money They'd have to spend To relocate Versus only a year's Involvement Maybe they just think Listen End of the day I don't think This would actually Work for us I guess it's a cool Opportunity But I don't think We're best placed To be able to Work off this Okay O cara da 2G Pode falar Tá, eu vou gastar quanto Pô, eu vou ter que gastar 1 milhão e meio Pro time tá lá Quanto que eu vou ter Quanto que eu vou ter De retorno Ah, o investimento O incentivo Da Riot é 500 mil Aí uma parte do Champions É mais, sei lá 300 mil Ah, eu vou ter 1 milhão de retorno Pô, eu vou sair 500 mil negativo Aí eu vou ter que Atrair de patrocínio De um monte de coisa Não sei o que Aí o cara fala Pô, é um ano só E aí depois eu caio de novo Pro cara, às vezes Não vale a pena Tô ligado? Então eles decidem Eles não podem fazer O que você faz Em um cenário assim Você tenta De permitir O 2G De vender A outra equipe E se assim No, não tem como vender Não tem como, impossível E então Ser econômico Compensado por isso Então isso é O equivalente De vender Um spot Agora talvez Você não conseguiria O valor total Do spot Ou algo Talvez o Riot Você força Eu não sei De vender Um pequeno Riot Ou algo Eu nem sei É tão estranho É tão estranho É, isso é estranho mesmo Vai ser É uma situação Estranha Por conta do formato Estranho da Riot Ele é ruim, hein? Caralho Pois é O Sideshow Comenta sobre a 2G Ter problemas financeiros Para montar a sua estrutura Em Los Angeles O que realmente É muito caro E para brasileiro É cinco vezes mais caro Porém O que muita gente Talvez não saiba E que provavelmente O Sideshow Não saiba É que apesar da 2G Ter lineups brasileiras A empresa por trás Da organização É gringa Inclusive Muita gente Se surpreendeu Quando o CEO da 2G Apareceu na live oficial E não falava português Já que ele é gringo Ele falou que está sendo Uma jornada incrível Que está sendo maravilhoso Esse que é rico Guys Esse tem dinheiro, tá? Cara, são dois eus As expectativas Para essa série Então, Joe O que é a melhor Minha iluminação Naquele dia É a luz na cara Eu acho Eu sou muito superstitioso Então eu não quero dizer Muito Mas eu acho que Nós temos feito isso Eu acho que Nós fizemos um monte de trabalho Trabalhamos Temos o bootcamp E Estamos muito mentalmente Preparados hoje Muito bem E temos o suporte As famílias E todos de casa Também Sim Ele falou que é muito superstitioso Que não quer falar Tanto assim Mas que tiveram Um preparo mental maravilhoso Que tiveram Um bootcamp Que ajudou muito Ele fala inglês? Ele é americano Ele é americano não Ele é gringo Ele não é americano Eu não sei de onde ele é Então, obrigado Joe E é isso pessoal Tamo junto Vai dar nóis Parece um inglês britânico Né? O que certamente Facilita para estabelecer Os Estados Unidos Já que o seu dinheiro Não vale apenas Um quinto do dólar Inclusive Em uma matéria Do portal VSpace É relatado que a 2GAME Pode ser considerada A organização que mais investiu No tier 2 brasileiro Possibilitando até bootcamp Na Alemanha Para os jogadores Se prepararem para o Ascension Jogadores que tinham Inclusive Um dos maiores salários Do cenário O Liang e o Tichinha Até comentaram Sobre a situação financeira Da 2G Parece uma camisa De interclasse De colégio De formando Não é uma camisa De esporte É uma camisa Da hering preta Que eles meteram Os caras não têm patrocínio É, eu achei legal Fica bem casual Eu gosto também Mano, se os caras Subirem para a franquia Aí eu acho que vem a A leva Aí vira a camisa Do Corinthians Aí vem a atenção Que eles precisam Para os patrocinadores Sim Porque querendo ou não Ele viajou nessa Mas não falou Igual o Breno É, não Sai louco A 2G é uma loja Então O dono já ganha Dinheiro com a loja 2G O dono da 2G Tem bastante dinheiro É Vamos fazer ideia Se eu não me engano É uma loja de gift card Igual essas outras Não é gift card É Vende jogo da Steam Vende ki da Steam Não é gift card total É igual a nuvem O estilo da loja Você disse? Talvez o tempo de É Vende ki de jogo Tá ligado? Mas é muito ativo Aqui no Brasil A loja? Eu acho que a loja é gringa Não sei se eles Eles tem marketing Aqui no Brasil Então Pelo que eu sabia Tipo Ó 2game.com Olha a loja aqui Eu sou bem próximo Dos caras da 2G Aí eles estavam me falando Que parece que a 2G Tem time de CS Aqui no Brasil Também Eles investem bastante No Brasil Mais barato Na loja Ela tá toda Pro Brasil Assim Eles estão 135 reais O novo Harry Potter Lá Menos 18% De desconto Mas a outra pergunta Foi sobre a 2Game Vender a vaga E eu não acho Que isso vai acontecer Porque a 2Game É uma org gringa Tem esse apoio Da Riot Monetário E a 2Game Por ser uma org gringa Também tem essa Possibilidade de fazer Uma infraestrutura Ainda melhor O que aconteceu No ano passado É que a TheGuard Meio que declarou falência É Então Foi por isso que a TheGuard Perdeu Então como a TheGuard Declarou falência Eles precisavam Encontrar um novo time Pra equipe Que era da TheGuard Pro novo time Que virou a G2 Mas na época Deu um bafafá gigantesco É exatamente A gente falou aí A comunidade fez barulho Deu um bafafá gigantesco Mano Na época Não, mas o bafafá gigantesco Na época Deu Porque a Riot Falou que Todo mundo Ia perder a vaga Tanto os players Quanto a org Por conta da falência da org E aí parece que Quem ia pegar a vaga Era o segundo lugar Que se pá era em 80 Era um bagulho assim Por isso deu muito bafafá E aí o que aconteceu A Riot consertou Voltou atrás Falou Não, os 5 players Que ganharam A vaga é deles A gente vai abrir Pra alguma org Vira e contratar eles De graça Porque a vaga não se compra Então vamos ter que esperar Um pouco mais Mas e aí Qual a sua opinião Sobre tudo isso? Já deixa aí nos comentários Deixa também aquele like Se inscreve aqui no canal Pra não perder nada Aquele abraço Até o próximo vídeo E só lembrando Talvez vai ter dinheiro Talvez vai ser porque O plano de negócio Não faz sentido Pra ficar um ano só Porque eu falei O cara vai investir Às vezes 2 milhões Pra ter 1 milhão de retorno E na cabeça dele Ele não quer Isso por um ano só Se fosse, sei lá 5 ou 2 anos 3 anos Ele fala Pô, eu visto 2 aqui 1 milhão em um ano 1 milhão no outro Eu já estou no break even aqui Aí eu vou ter Participação em não sei o que Não sei o que lá Patrocínio E aí ele começa a lucrar Então tipo Vamos ver Eu acho que eles vão continuar Pelo que deu O feeling que eu tenho Conversando com os caras da 2G Conversando com a galera Mais próxima É que mano Os caras vão entrar Com os dois peros no peito Tá ligado?